Buenas gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E o assunto do vídeo de hoje tem a ver com essa data, com a data que está sendo publicada este vídeo, que é no dia 1º de março. O 1º de março, para quem não sabe, é a data oficial de assinatura do Tratado da Paz de Ponche Verde, que foi quem declarou, ou seja, o ato oficial que deu fim à Revolução Farrupi. Mas aí, Tchê, tu sabe o que realmente foi acertado entre os Imperiais e os Farrupilhas? Então é o seguinte, enquanto eu preparo o meu mate para a gente fazer essa baita prosa, peço que dê uma conferida se você já está inscrito aqui no youtube.com.br e também aproveita e ativa ali aquele sincerinho que é o da égua madrinha das notificações, que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. E como bem sabemos e também como estudamos no colégio, né Tchê, é justamente a Paz de Ponche Verde que dá fim à Guerra dos Farracos. Oficialmente, ela tem três nomes. Pode ser Tratado de Ponche Verde, Convenção de Ponche Verde ou simplesmente Paz de Ponche Verde. E é tido como a data oficial de sua assinatura, ou melhor, dá pra dizer assim, de sua conclusão, a data de 1º de março de 1845. Só que a negociação, vamos dizer assim, pra resolução dessa Paz, começa mais ou menos ali na volta de dezembro de 1844. E o tratado só começa a ser negociado, só começa a ser assinado suas vias de fato, mais ou menos ali na volta entre 23 de fevereiro de 1845 até 1º de março, quando é anunciada a Paz. Por isso, Tchê, a gente tem até um evento no calendário oficial do estado, que é a Semana da Paz. Justamente porque este processo das assinaturas se desenrolou em mais ou menos uma semana. E o local onde foi assinado esse tratado é em Ponche Verde, que fica nos arredores de onde hoje é a cidade de Dom Pedrito. Por isso, Tchê, que essa cidade tem a alcunha de capital da paz. E o documento oficial de pacificação, ele é formado por 12 cláusulas. E o seu nome original é Convenção de Paz entre o Brasil e os republicanos. Coube, então, ao general Davi Canabarro que fizesse a assinatura desse tratado em nome dos republicanos, dos farroupilhas. Uma vez que o Gomes Jardim, que era o presidente da república à época, não estava presente. E nem também o Bento Gonçalves, que foi o principal líder, que nesta época ele já estava enfermo. Ele veio a morrer só dois anos depois. Do lado imperial, quem foi o representante foi, ou então, à época, Duque de Caxias. E quem fez a leitura do tratado entre as partes pela primeira vez foi o Antônio Vicente da Foltona. E foi no dia 25 de fevereiro de 1845. E nessas cláusulas tinham contrapartidas tanto da parte dos imperiais quanto da parte dos farroupilhas. E essas cláusulas diziam o seguinte, que eu vou ter que ler porque eu não vou conseguir me lembrar de cabeça de todas. Então, vamos lá. Artigo 1º Fica nomeado presidente da província, o indivíduo que for indicado pelos republicanos. Artigo 2º Pleno e inteiro esquecimento de todos os atos praticados pelos republicanos durante a luta, sem ser, em nenhum caso, permitida a instauração de processos contra eles, nem mesmo para reivindicações e interesses privados. Artigo 3º Dar-se-á pronta liberdade a todos os prisioneiros, e serão estes as custas do governo imperial, transportados ao seio de suas famílias, inclusive os que estejam como praça no exército ou na armada. Artigo 4º Fica garantida a dívida pública, segundo o quadro dela, que se apresente em um prazo preventório. Artigo 5º Serão revalidados os atos civis das autoridades republicanas, sempre que nestes se observem as leis vigentes. Artigo 6º Serão revalidados os atos do vigário apostólico. Artigo 7º Está garantida pelo governo imperial a liberdade dos escravos que tenham servido nas fileiras republicanas, ou nelas existam. Artigo 8º Os oficiais republicanos não serão constrangidos a serviço militar algum, e quando espontaneamente queiram servir, serão admitidos em seus postos. Artigo 9º Os soldados republicanos ficam dispensados de recrutamento. Artigo 10º Só os generais deixam de ser admitidos em seus postos, porém, em tudo mais, gozarão da imunidade concedida aos oficiais. Artigo 11º O direito de propriedade é garantido em toda plenitude. E artigo 12º Ficam perdoados os desertores do exército imperial. E bem como a história os mostrou de lá pra cá, algumas coisas não foram feitas, certas cláusulas não foram cumpridas. E a gente pode destacar as seguintes. Os farrupilhas não escolheram seu presidente provincial, e quem acabou ficando com essa cadeira foi justamente o barão de Caxias, que depois virou a ser o famoso duque de Caxias. Não existe comprovação do pagamento por parte do império aos líderes farrupilhas deste valor de ressarcimento. O Antônio Vicente da Fontoura conta-te que quando estourou esse negócio, ele deu muita confusão e ele disse que aqueles foram dias infernais, porque estava todo mundo querendo saber aonde que estava o meu dinheiro. Mas, tia, temos também a mais triste de todas as cláusulas que não foram cumpridas. Foi justamente a libertação dos escravos que tinham servido ao exército farrupilha. Pra gente ter ideia do que aconteceu, alguns deles acabaram sendo devolvidos aos seus donos, e assim que eles solicitaram, outros foram mandados pro Rio de Janeiro. Teve alguns também, tia, que foram incorporados à cavalaria e coisa, mas depois foi mandado de volta à capital pra que se tomasse um novo rumo. Um dos principais medos dos imperiais era que esses escravos libertos formassem uma milícia e se rebelassem contra o império. Essa, então, tia, é a principal chaga na história gaúcha e também nesse Tratado de Paz. E na histórica Dom Pedrito, a gente tem dois monumentos muito interessantes que fazem referência à assinatura de Ponchever. O primeiro deles foi inaugurado em 1945, justamente no centenário da assinatura do Tratado, e é o Obelisco da Paz. E tem outro monumento também, que foi inaugurado em 2019, que é o Monumento à Paz Farrupilha, onde mostra dois soldados, um imperial e um farrupilha, montado em seus cavalos, se cumprimentando e sim selando a paz por esses pagos. E nós, tia, somos um povo muito peculiar, porque a gente comemora muito mais a guerra do que a paz, né? Não sei se isso é certo, não sei se isso é errado, mas, tia, é o nosso jeito e nós temos muito orgulho disso. E se te agradou saber um pouquinho mais sobre o Tratado de Poncheverde, sobre a paz de Poncheverde, tu já sabe o que fazer, né, tia? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envia o nosso WhatsApp para toda gauchada e ajude a linha Campeira a esparramar ainda mais se a nossa rica cultura muda fora. De resto aqui, tia, deixa um abraço, velho, do tamanho do seu universo gaúcho, e até o próximo linha Campeira. Tchau. 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 Obrigado.